Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim passar uma receitinha aqui rápida e deliciosa que eu não sei se todos conhecem, mas olha que delícia que é a língua de boi refogada. Quer aprender? Então fique comigo que eu vou mostrar pra vocês passo a passo. E vamos pro vídeo. Já deixei aqui na água com vinagre, aproximadamente uns 3 minutinhos. Agora vamos colocar pra cozinhar. Pode deixar pra tirar essa parte aqui, olha, depois de cozida, porque fica mais fácil. Vamos colocar na panela de pressão. Agora vamos acrescentar água até cobrir essa língua aqui. Pronto, olha. Agora vamos acrescentar um pouquinho de sal. Depois que ela pegar pressão, você conta aí aproximadamente 15 minutos pra desligar. Enquanto tá cozinhando lá, vamos cortar aqui um pimentão e uma cebola média pra gente preparar a língua. Agora já cozinhou, vou retirar aqui da panela. Vou botar colocando em uma tábua. Vamos deixar esfriar um pouquinho pra gente tirar essa sujeira aqui, olha. Agora já esfriou, vamos tirar a sujeira. Aí você vai pegar uma faquinha, vai tirando assim. Essa parte fica super fácil, olha. Aí você vai limpar tudo aqui. Eu gosto de deixar nessa parte aqui. Essas outras aqui eu retiro tudo. Ela já tá toda limpinha, olha. Agora vamos cortar aqui em forma de bife, pra gente preparar ela. Agora já tá toda cortadinha. Vamos fritar uma cebola pra gente refogar essa língua de boi. Na panela vamos acrescentar aqui 4 colheres de óleo. Vamos acrescentar a cebola. E agora vamos fritar aqui em fogo baixo. Agora eu já deixei a cebola murchar um pouquinho aqui. Agora vamos acrescentar o pimentão. Um pimentão inteiro. Vou acrescentar aqui um pouco de sal com alho. Um pouquinho de açafrão. E um pouco de colorau. Agora vamos misturar aqui. Agora vamos acrescentar aqui a língua. E continuar misturando. Vamos acrescentar também o cheiro verde. E por último vamos acrescentar um pouquinho de água. Agora com o fogo baixo, você vai tampar e deixar mais uns 5 minutinhos. E agora já passou os 5 minutos. Nossa receitinha tá pronta, olha. Agora é só transferir aqui pra uma travessa. E servir que já tá prontinha. E está pronta aqui a nossa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva também. Pra dar aquela força aí no canal. E muito obrigada e até o próximo vídeo.